Era a véspera de carnaval, e a gente começou a discutir. Quando eu vi, eu já estava no chão, que eu gritava muito, eu chorava muito, de ele chutando, esbofeteando. A dor emocional é a pior. O delegado me falou isso. Hoje você apanhou e você está assim, nesse estado. A próxima vez, talvez você não esteja aqui para falar comigo. A minha vizinha estava iniciando um projeto chamado Espelho Meu. Eles fizeram a gente se olhar de uma maneira diferente. Se olhar, se gostar e se amar. Então, assim, eu me senti muito mais dona de mim. Comecei a me sentir muito mais mulher, muito mais bonita. Depois que a gente se divorciou, eu consegui concluir duas faculdades e uma pós-graduação. Que até então eu vinha estudando e não conseguia concluir nada. E a vida segue, tem que seguir, tem que continuar. E eu continuo falando disso para que deixe de ser um tabu. O tabu foi o que me fez sofrer mais. Então, eu continuo falando sobre isso. Para que exista uma conscientização sobre a violência doméstica. Não dá para a gente se sentir envergonhado por ter sido vítima de uma situação como essa. Agora, Santa Catarina tem uma rede de suporte para auxiliar na construção de ações e políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero. Observatório da Violência contra a Mulher Santa Catarina. A informação transforma. Não se cale. A gente precisa sim ter coragem de expor o que está acontecendo e de buscar ajuda.